Olha aqui o cabelão da Filó como está. Filó, doceira da terra, olha isso, gente. Olha só como que vai ficar o seu cabelo se fizer direitinho essa receita. Filó, doceira, mas é baratinha, é baratinha, meu amor. Tu tá sem dindim pra ir pro salão, não tem problema. Oh my God, vamos dar um jeito. Olha aqui, gente. Fica um cabelo com brilho, um cabelo solto, um cabelo alinhado. Fica maravilhoso. E às vezes a gente duvida que a gente consiga bons resultados em casa com uma simples receita. Meu amor, eu vou te ensinar hoje uma receita que é incrível pra você divar por aí e ter um cabelo super saudável. Porque isso é que é importante. Não adianta o cabelo estar aparentemente bonito e não estar um cabelo saudável. As pessoas têm sofrido demais corte químico devido a produtos, uso em quantidade indevida. Enfim, existem grandes profissionais, grandes cabeleireiros que realmente deixam nosso cabelo incrível, não é verdade? O meu cabeleireiro Ricardo é muito caprichoso e sabe também do amor que eu tenho no meu cabelo. Então é importante você, também quando precisar, você ir em um grande profissional, porque tem sim grandes profissionais aí no mercado, viu? Filou a doceira? E aí, aí que olha só, a receita está incrível. E é muito bom porque além dela ser de baixo custo, ela é uma ótima opção para codir o seu cabelo assim, ó, instantaneamente. É isso mesmo. Olha só, preste bem atenção. Essa receita vai ajudar a selar as cutículas do seu cabelo, dos fios, dando brilho e hidratando ao mesmo tempo. E é super simples de fazer. Então já deixa um gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho, porque a receita é babada, é porreta de boa, viu? Olha só, você vai precisar aí de um recipiente, eu já coloquei aqui no meu, duas colheres de sopa de água. Por quê, Filó? Porque nós vamos usar o vinagre de maçã e a água vai dar uma quebrada aí na acidez dele. É isso mesmo. O vinagre de maçã é poderoso para fazer uma selagem aí no seu cabelo. Sela as cutículas, deixa um brilho incrível com outros produtos que a gente vai colocar aqui, vai hidratar o seu cabelo e deixar o seu cabelo para você arrasar por aí. Então aqui eu coloquei duas colheres de sopa de água, vou colocar aqui uma colher de sopa do vinagre de maçã, certo? Do vinagre de maçã. Vou colocar aqui também duas colheres de sopa de uma máscara. Não interessa a máscara que você tem em casa, tem que ser a máscara que o seu cabelo goste demais da conta. Não interessa a marca, não interessa o preço, tem que ser uma máscara que o seu cabelo goste demais. Você vai colocar duas colheres de sopa de uma máscara que o seu cabelo goste muito. Se o seu cabelo for maior, coloque três. Se for maior, coloque quatro colheres de sopa. Você precisa fazer a receita na quantidade que o seu cabelo necessita. Se for menor, você faz metade da receita, tá? Nós vamos usar aqui também uma colher de sopa. Você vai precisar de um óleo vegetal. Eu vou usar o óleo de coco, mas você pode usar o óleo de rícino ou azeite extra virgem, ok? Eu vou usar o óleo de coco, que vai ajudar a hidratar e dar um brilho no seu cabelo. Essa receita até estimula o crescimento do cabelo. Uma colher de sopa. Você que sofre com caspa, com seborreia, né? Que tem um cabelo aí bem ceboso, devido aí, às vezes, até a quantidade de óleo que você produz, que é muita, essa receita vai te ajudar demais da conta. Ou se você mora em algum estado aí que é muito quente, que você aí está sofrendo com caspa, com seborreia, essa receita também vai te ajudar demais. Aí você mexe assim, ó, tá vendo? Por conta da água, ela fica um pouquinho mais líquida, certo? O que que você vai fazer? Você vai lavar o seu cabelo por shampoo por duas vezes, certo? Aí você vai tirar o excesso da água com uma toalha. Você vai passar essa receita no seu cabelo do seu jeitinho. Você vai pôr esse produto, essa mistura no seu cabelo. Vai aguardar aí 15 minutos. E vai enxaguar. Gente, enxague e tire todo o produto. E vai condicionar. Passe um condicionador que você goste, também enxague e tire todo o produto. Vocês não têm noção de como ficará o cabelo de vocês. Olha só, procure fazer essa receita pelo menos uma vez por semana, que o seu cabelo vai ficar, meu amor, incrível. Sabe aquele cabelo incrível? Super saudável, sem seborreia, sem caspa, super brilhoso, né? Com a cutícula aí selada, enfim. Enfim, é maravilhosa a receita. Amou a receita? Jura? Oh my God! Fiquei tão feliz. Então compartilhe agora no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de compartilhar no seu Facebook. Porque o Facebook, quando você pode também ajudar os seus amigos, eu tenho certeza que você fica muito mais feliz. E o meu Instagram está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. A gente tem que ser divertido demais lá. Não se esqueça de dizer aqui de qual cidade você está me assistindo, de qual país. E não se esqueça de me dizer se você sofre aí com o seu cabelo. Essa mistura, gente, é maravilhosa. Vinagre de maçã, um pouquinho de água, o creme de sua preferência e um óleo vegetal. Essa mistura realmente é para fazer você divar por aí. Compartilhe agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Porque eu faço essas receitas e essas dicas com muito amor, muito carinho para vocês. Eu amo vocês demais da conta. Bora compartilhar? Quem não está inscrito, se inscreva, ative o sininho e vem fazer parte dessa família feliz. Bye! Bye!